MINEIRO! MINEIRO! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui na conta do meu brother, João Pedro É, o nick dele é seu marido E o clã é o Boteco Fuleiro Galera, se você tá precisando de um clã, cola aqui no Boteco Fuleiro O negócio tá louco, irmão, muito top Rapaziada, eu tô aqui na conta do meu brother, João Pedro Ele falou pra eu poder abrir alguns baús muito tops Você viu ali que ele deixou o baú do clã E também alguns baús muito tops Vamos começar essa enrolação abrindo aqui ouro Mais coletor de elixir Mais espírito de gelo E vamos ver aqui mais um... É, não foi muito bom, beleza Mais um baú grátis aqui Ouro mais foguetão do Deco Canhão, beleza Vamos agora de baú da coroa Mano, vamos lá Vamos lá, vamos ver se a gente ganhou alguma coisa Ouro, gemas Mais mago É isso aí, vamos lá Gigante real Muito bom 31 cartas, boa Torre de bombas E a última arqueira Beleza Não foi tão delícia assim Mas beleza, beleza Vamos lá Temos alguns baús muito bons Vamos abrir o do clã antes, galera É isso aí Batalha de clãs, vamos lá Imagina ver uma lendária, mano Cara, cê é louco Mosquetela Lembrando que a gente tem uma lendária pra abrir Um baú lendário Barbaros de elite Mago Beleza Vamos lá Mais uma Coletor de elixir de novo Beleza Falta também É 23 Valkyria Fúria Fúria não é tão bom não Beleza Podia vir uma lendária agora, né É 224 gigante real Eu não reclamaria Eu não reclamaria Eu gostei desse baú Veio cartas muito legais Temos agora baú gigante Ou baú épico Vamos de gigantão Gigantão Ouro 3 cartinhas Vai x besta Já vi gente ganhar a lendária aqui, hein Mas acho difícil agora Torre Inferno E a última vai ser rara Com certeza Goblins Lanceiros Mano Goblins Lanceiros Beleza Beleza Vamos lá Vamos abrir aqui O nosso baú épico Lembrando que eu quero cartas lendárias aí Pro João Pedro Vamos lá Veneno Veneno Beleza Ele não usa Lançador Essa eu gostei Lançador Podia vir executor, né, mano Podia vir executor É Uma carta da hora E golem X besta De novo, mano A última podia ser top, mano Executor Guardas Guardas Não dei sorte nessa aqui Vamos ver se eu consigo pegar pelo menos uma carta lendária nesse baú super mágico E depois mais uma Vamos ver qual que é as cartas Ele usa princesa e mago elétrico Se eu tirar uma das duas eu tô muito feliz De repente uma carta que ele não tem ainda também Mas que é muito legal desbloquear Vamos lá Ouro Mais Mano Esse baú é top Arqueiras Nossa Boa Boa Levar nossa arqueira A arqueira do João Pedro Pra nível 10 aí Muito legal Nossa Bombardeiro também pro nível 10 Muito bom Mano Cinco cartas Horda de servos Nossa 250 horda de servos Moleque É Relâmpago não foi bom Mas foi bom por ter sido uma carta épica Temos mais 3 cartas Se vier épica agora numa quantidade boa Vamos lá Clica agora Vai Nossa moleque Nossa moleque Clone Galera A última carta provavelmente é lendária Vamos me preparar agora que o negócio vai ficar louco Irmão Se for lendária a gente vai ficar muito contente Que venha uma carta aí Princesa ou Mago Elétrico Ou uma carta da hora Lava round Lava round Mano Meu Deus Meu Deus Lava round Beleza Já pode passar pro nível 2 Lava round dele Estratégias Lembrando Estratégias aéreas Estão muito fortes nessa atualização Agora galera Agora galera Agora vocês não estão ligados Agora é baú lendário Baú lendário Princesinha Mago Elétrico Cara Cartas boas lendárias Vamos lá Tem que torcer pra uma carta boa Cemitério Mineiro Mago de gelo Cara Vamos lá Pensamento positivo aí galera Já comenta aqui embaixo O que você acha que vai sair E agora eu vou clicar Irmão Agora eu vou clicar Moleque Vamos lá Partiu Mineiro 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 Lendária Muito bom Mano Olha que sorte Mano Que sorte Mano Conseguimos desbloquear Uma das melhores cartas Pra ele aí Que é o Mineiro Mineiro Na conta Do João Pedro O seu marido Muito top Muito legal Que da hora Que da hora Muito legal Espero que ele curta Mineiro Que é uma carta Que ele não tinha ainda E é uma carta Muito forte Muito utilizada E o Lava Round Basicão Pra estratégias Aéreas também Galera Muito bacana Espero que ele curta Essas duas cartas Lendárias Uma carta lendária Que vai pro nível 2 Que é o Lava Round Que eu acho Que tá muito bom Hoje E o Mineiro Que é uma carta Que não tem o que falar O Mineiro entra Em qualquer estratégia Galera É muito top Inclusive com a área também Então Espero que você curta Aí João Pedro Esse Mineiro É pra você Moleque Tamo junto Muito obrigado Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Eu sou meio maluco Aí mas beleza Se você tá chegando Nesse vídeo agora Caiu de paraquedas Se inscreve no canal Tá aparecendo aqui em cima Em algum lugarzinho aí Clica aí no botãozinho Vermelho Inscreva-se Se inscreve agora Pra fortalecer E deixa o seu like Se você curtiu o vídeo Se você quer que eu abra Seus baús Entre em contato comigo No Twitter No Instagram Que tão aqui embaixo também E é isso daí Um abraço pra vocês Tamo junto E até a próxima É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fica e vida Mítica E aí E aí